Honra ao Mikhail Ivanov E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, e eu lhes transmito de início todo o meu amor, todas as minhas saudações. Eu venho, sobretudo, porque vocês estão na metade do mês de setembro de seu ano, que é um mês que eu anunciei como aquele que iria mostrar os delírios e o iotages de Latouruf. Vocês constatam, por todo o planeta, que o mundo está perdendo a razão, totalmente, não é? Então, eu tenho a precisar que o que eu disse, há um pouco mais de um mês, é amplamente superado pelas previsões as mais felizes ou as mais sombrias, isso depende do ponto de vista no qual vocês se colocam, evidentemente. Então, a humanidade entrou em um período que eu qualificaria de histórico e memorável quanto à possibilidade de seu despertar ou de sua destruição total. Obviamente, como sabem, as forças opostas à luz tentam impor-lhes algo bastante terrível, e, evidentemente, numerosos canais, por intermédio de entidades que passam através deles, decidiram, se vocês querem, informar a humanidade que, jamais, a luz deixaria fazer isso. Essa é uma evidência e, nesse sentido, somos obrigados a modificar, eu diria, as influências das vibrações e da consciência que transmitimos à Terra. Há, nesse momento mesmo, uma acentuação da elevação vibratória do nível planetário e do conjunto de seu sistema solar. Nós somos obrigados a agir, eu diria, na precipitação, para evitar que coisas demasiado desagradáveis ocorram. Então, vocês constatarão, progressivamente e à medida dos dias que vêm, e das semanas que vêm, algumas poucas semanas que vêm, que as coisas vão levá-los no turbilhão, ao mesmo tempo emocional, ao mesmo tempo relativo a acontecimentos, que vão tomar proporções olivoltianas, como dizem. Então, obviamente, isto não era uma encenação, não é? Vocês compreendem. Mas é a reação em relação com os níveis de consciência e de vibração que nós lhes transmitimos. É extremamente importante compreender. Muitas coisas ligadas à luz provocam um verdadeiro pânico, não na humanidade, mas, antes, naqueles que queriam impor algumas de suas dominações. Obviamente, à época se presta a sensação desta dominação, mas o ser humano é, infelizmente, em sua maioria, uma manada, como vocês sabem, quer dizer, seres que não veem mais longe do que a ponta de seu nariz e que não querem ver o que acontece, tanto no céu como na terra. E eles são o problema mais crucial, eu diria, na história que vocês vivem atualmente. E, para simplificar, porque não vale a pena entrar em detalhes que seriam um pouco confusos, eu diria, e é importante compreender que mais de 80% de sua humanidade apenas quer fazer o combate da sombra e da luz. Esse combate não é um combate, se vocês querem, é uma supremacia entre a luz e a liberdade, ou a supremacia da sombra e da escravidão. Mas não é, propriamente falando, um combate. Como vocês sabem, a luz não pode combater a sombra, em qualquer caso, nesta dimensão onde vocês vivem. A luz apenas pode esperar, por intermédio do que Miguel chamou os semeadores, os transmissores da luz, a possibilidade de entrar o mais possível de vibrações, em sua humanidade. Isso foi, vocês sabem, um muito grande sucesso. E não terminou. Mas, no entanto, 80% da humanidade estão ainda, literalmente, adormecidos ao que acontece. E isso é extremamente prejudicial à história da humanidade, em seu conjunto. Então, é necessário bem compreender que o que se joga não é o futuro individual, mas o futuro coletivo, porque jamais a luz aceitará, os planos da luz não aceitarão, que a humanidade seja dominada, totalmente, a qualquer coisa que ultrapasse mesmo, seu entendimento mais sinistro. Então, nós somos obrigados a desencadear processos vibratórios e, se necessário, desencadearemos processos que não serão unicamente vibratórios, mas que são suscetíveis de alterar o funcionamento eletrônico, elétrico e total de seu sistema. Eu tenho que avisá-los. Tudo dependerá da massa crítica, de qualquer modo, que despertará o que será capaz de se interessar pela luz, nas semanas que vem. Não é preciso, portanto, ficar transtornado, se acontecimentos de natureza eletromagnética extremamente potentes ocorram lugar na superfície desse planeta. Obviamente, vocês sabem, nós estamos aí esperando, mas nós não somos os únicos na espera, compreendem isso? Há muito numerosas forças presentes que, sem poder, literalmente, brigar, no sentido que vocês entendem, tentam fazer valer sua superioridade na evolução da humanidade. E, isso, não podemos permitir, obviamente. E nós não podemos permitir que 90 a 95% da humanidade se engaje em um caminho que seria um não retorno à divindade e, isso, de maneira definitiva. Isso seria um sofrimento muito demasiado para cada alma, cada liberdade individual, mas também, mesmo, para a fonte pai-mãe, isso não pode ser concebível. Então, seremos, talvez, obrigados a parar a evolução da vida neste planeta, de maneira definitiva. Eu tinha que adverti-los. Isto é extremamente importante, porque a luz deve ganhar de uma maneira ou outra. A maneira mais flexível e mais vantajosa é a incorporação da luz por esta dimensão. Mas se isso não é possível, quer dizer, se as resistências da humanidade que está indiferente tornem-se demasiadas, seremos obrigados a passar para outras extremidades. Não há outra alternativa. Compreendam bem que nós estamos, não desolados, evidentemente, eis que a finalidade é exatamente a mesma, ou seja, o retorno à luz, mas tínhamos necessidade de certo número de seres que retornem à luz, conservando esta estrutura que vocês chamam de biológica. Nós esperamos sempre que isso seja possível, mas, como vocês constataram, há uma aceleração grandiosa de manipulações, de forças da sombra, que querem tomar velocidade, de maneira a evitar, como dizer, reconhecer sua derrota que aconteceu há algumas semanas no céu. Nós estamos lá. Então, eu tinha imperativamente que intervir, onde, na pior das hipóteses, nós chegaríamos a uma destruição total desta Terra e a uma evacuação literal com os corpos daqueles que devem partir com seus corpos. Nós não desejamos chegar a esse extremo, porque isso significaria que a Terra se tornaria inabitável por tempos extremamente longos, o que representa um traumatismo extremamente importante para o conjunto da humanidade e para o conjunto de material genético da humanidade, mas também da Terra e de todas as vidas que ela abriga. Isto é extremamente importante. Quer dizer que o Arcanjo Miguel e o conjunto dos Arcanjos estão prontos a intervir, sob o impulso da Divina Maria, a fim de permitir a melhor elevação vibratória possível. Isso dependerá da qualidade da resposta vibratória da Terra, durante a semana que precede a Festa dos Arcanjos. Compreendam bem que vocês devem fazer um esforço colossal, todos e cada um, de subir em vibração, como Anael disse àquele que guarda, que precisava subir em vibração. Vocês devem todos, coletivamente, subir as vibrações, é extremamente importante. Muitos seres, atualmente, se engajam na via da resistência e de um combate. O combate jamais fez ganhar a luz. O combate mantém a dualidade e a oposição entre o bem e o mal. Hoje, vocês devem unicamente se preocupar em subir suas vibrações. Isso deve ocupar a totalidade de seu tempo. A subida vibratória é indispensável e indissociável de sua evolução. Isto é extremamente importante para fazer passar. Eu sei que vocês têm momentos, durante o dia, ao nível da humanidade toda, em que se realiza uma alquimia vibratória. Mas compreendam bem que há uma alquimia vibratória, exatamente inversa, que se produziu pela difusão do medo na humanidade. Há, de algum modo, uma neutralização e um equilíbrio insuportáveis entre as forças da luz e as forças da sombra. Então, a luz, ganhou lá em cima, é evidente. Mas é necessário também que ela ganhe aqui. E, isso, é o mais importante e nada está ainda certo. Vocês devem também aceitar e integrar como uma possibilidade. Eu não posso lhes dizer mas no momento, o que peço simplesmente, é que o conjunto dos trabalhadores da luz, todos aqueles que seguiram os casamentos celestes, deem uma cotovelada ou um impulso suplementar. Assim, eu peço a cada ser humano consciente da gravidade do que acontece, consagrar uma hora de seu dia para subir em vibração, cantando o que quiser, tendo cristais, rezando, pouco importa, é preciso subir as vibrações. Aumentar sua própria vibração de consciência consiste em aumentar também o nível vibratório de da Terra. É extremamente importante e é a obra principal que vocês têm a fazer até o final deste mês. Vocês compreenderam que tudo se joga durante esta semana que precede o final de setembro. É extremamente importante. Vocês entram em zonas de turbulências extremas que nós não deixaremos estabelecer sobre esta Terra, qualquer que seja o preço a pagar. Aí está o que eu tinha a dizer como grande comandante da ordem de Melchizedek. Se vocês têm questões em relação a este anúncio solene que eu fiz, e que repeti, de maneira oficial por Maria, certamente, mas também pelo conclave arcangélico, eu quero tentar respondi-las. E eu confirmo entretanto, caros amigos, que este é um pedido formal. Trata-se de uma canalização onde eu intervenho, mas eu o faço a pedido expresso de Maria e do conclave arcangélico e, portanto, eu me exprimo como grande comandante da ordem de Melchizedek, que transmite a vontade da fonte, a vontade de Maria e a vontade do conclave arcangélico. Os trabalhadores de luz devem vibrar durante uma hora, cada dia, por toda a parte sobre a Terra. Questão. Há uma hora preferível do dia. Pouco importa. Há hora que mais lhes convenha, mas vocês devem consagrar uma hora de solidão, na intimidade mais profunda de seu ser, em vibração, em oração, em meditação, pouco importa o nome que vocês dão. Nós contamos com vocês durante esses dezesseis últimos dias do mês de setembro. Cada ser humano é diferente. Vocês fazem o que lhes é mais confortável e cada ser humano sobre este planeta deve fazê-lo no momento em que o sente ou no momento em que pode. Qualquer que seja a hora, qualquer que seja a posição e qualquer que seja a técnica. A coisa a pedir é, obviamente, a luz unitária, quer dizer, a subida em vibração de vocês mesmos e do conjunto desse sistema solar e deste planeta. É o único pedido que a luz estabeleça seu reino. Nenhum outro. Questão. Trabalhar sobre os pontos da cabeça e os pontos do coração pode ser útil nessa subida em vibração. Completamente. Assim como as frases que lhes foram dadas e comunicadas. Tudo que aumente em vocês a vibração é, para vocês, necessário. A vibração, vocês a aumentam para vocês, mas também para a Terra. Para o resto da humanidade. Questão. Quando você fala frases, fala de od, er, in, is, a, l? Eu falo de od, er, in, is, a, l e do acolhimento da luz crística em verdade e em unidade. Pode ser, também, para alguns, por exemplo, a meditação de Mestre Han. Pode ser a focalização da consciência sobre os pontos vibratórios da cabeça ou do coração. Para alguns entre vocês, pode ser os protocolos Merkabas e Salomons, se eles os fazem subir em vibração. Vocês devem saber quais são as técnicas ou os modos que vocês têm para sentir o mais de vibrações possível. Eu falo de vibrações no corpo físico, eu não falo de sair do corpo ou eu não falo de fenômenos visuais. Eu falo verdadeiramente de uma vibração no corpo. Questão. A hora de meditação, de subida vibratória, que você pediu, é algo a fazer além da meia hora de efusão de 14H a 14h30. Sim, é totalmente independente. Se, para vocês, uma hora é muito, isso pode ser duas vezes meia hora, quatro vezes quinze minutos, como quiserem. Então, se vocês o permitem, é tempo, agora, para mim, de subir, porque temos muitas coisas a fazer. Caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e não esqueçam de vibrar o que é importante. Eu lhes digo até muito em breve. Estejam certos de nossa devoção e de nossa presença. Nós os acompanhamos. Eu lhes digo até breve. Austris Dimensions, 12 de setembro de 2009 Tradução do francês, C.L.A.G. Mensagem atemporal Tradução do francês, C.L.A.G. Tradução do francês, C.L.A.G. Tradução do francês, C.L.A.G.